Sábado Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim E sei dos teus erros Os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Para a sua vida Um passo atrás Quis-me capaz Dos erros renascer em ti E se inventado O teu sorriso for Fui inventor Criei um paraíso Assim Algo me diz Que há mais amor aqui Lá fora Só menti Eu já fui de cultura E Somente só 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 muito só Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder E se perder Vou tentar Esquecer-me de vez Um ponto até cres Se quiser ser feliz Se há tulipas No teu jardim Serei o chão Serei o chão E a água que da chuva Cai para te fazer Crescer em flor Tão viva Tão viva a cor Meu amor Eu sou tudo aqui Sábado à noite Não sou tão só Somente só A sós contigo assim Não sou tão só Somente só Hei de te amar Ou então Hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar Esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiser ser feliz Quisei de te amar Ou então Hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar Esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiseres Se quiseres ser feliz Se quiseres ser feliz Se quiseres ser feliz Hei de te amar Ou então Hei de chorar por ti Mesmo assim Mesmo assim Quero ver-te sorrir Quero ver-te sorrir E se perder Mesmo assim Vou tentar Esquecer-me de vez Um ponto até três Se quiseres ser feliz Esquecer-me de vez Esquecer-me de vez Esquecer-me de vez Équecer-me de vez Obrigado.